No Vale do Aço, também teve troca de tiros entre criminosos e a Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência, um dos envolvidos no confronto acabou preso na companhia de uma mulher. É, o caso foi registrado no bairro Caravelas, em Ipatinga. Misericórdia, Gisele! É, o trem tá feio aí. Boa tarde pra você! Olá, Nico! Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Olha, Nico, a sensação de insegurança, não somente no bairro Caravelas, mas em vários bairros aqui de Ipatinga, é muito grande. Nós ouvimos moradores hoje em relação a esta ocorrência que foi registrada no Caravelas ontem à noite e o clima é de bastante medo. Né, essa ocorrência foi registrada ontem por volta de 8 horas da noite. É um horário ainda muito cedo em que as pessoas ainda estão chegando em casa do trabalho, né, outras indo para suas atividades pessoais. E a polícia fazia ali um cerco policial atrás de pessoas que estavam foragidas, estariam foragidas de governador Valadares, escondidas aqui em Ipatinga, inclusive pessoas que são suspeitas de envolvimento com homicídios aqui em Ipatinga, inclusive homicídios recentes. A polícia realizou um cerco ali na Avenida Colatina, no bairro Caravelas, na tentativa de capturar este suspeito, quando no cerco policial ele acabou efetuando disparos contra os policiais e um deles foi atingido. O tenente João Gabriel traz mais informações sobre esta ocorrência. Vamos ouvi-lo. Foi realizada, então, intervenção com cerco à residência e adentramento tático. Durante a intervenção houve troca de tiros entre o autor e as variações policiais, de modo que um militar acabou por ser ferido, foi alvejado, estabilizado sua situação, depois socorrido e passa bem. Ao passo que, realizado a perseguição e rastreamento desse indivíduo, que tentou evadir por várias residências, foi possível o alcance dele, bem como a apreensão da arma de fogo utilizada no crime e os cartuchos deflagrados. Esse indivíduo foi contido encaminhado preso. Durante as buscas do local, foi localizado, na residência denunciada, uma quantidade grande de torpecentes, sendo uma barra e meia de cocaína apreensada, duas porções desse mesmo torpecente, cinco porções de maconha, material no geral para doragem, duas balanças de precisão, um caderno contendo anotações para o tráfego, um carregador de pistola, tal dos 380, o revólver que foi engariado, utilizado por esse autor, bem como documentos de indivíduos que são foragidos e que eles utilizavam documentos falsos. Durante a intervenção ainda, as guarnições do tático-móvel dos 58 batalhos nos apoiou. Pois é, Nico, então foram presos, né, este suspeito que atirou no policial militar, um homem de 29 anos, além dele uma mulher de 23 anos que estava escondido em uma residência na Avenida Colatina do bairro Caravelas. Um terceiro suspeito que também estaria escondido. Ele não foi encontrado pelos policiais. Eu volto com você. Obrigado, Gisele, pela informação. Em há pouco, Gisele atualizou para a gente aqui, né, o policial passa bem, está se recuperando em casa, né, boa sorte para ele aí, franca recuperação. E que coisa, né, duas ocorrências envolvendo aí. Pessoas corajosas, né, que atiram na própria polícia.